Nós somos diferentes, que bom que é assim A vida seria sem graça se você fosse igual a mim Nós somos diferentes, que bom que é assim A vida seria sem graça se você fosse igual a mim Preto, branco, amarelo, gente de toda cor O que te faz ser tão legal é ser diferente, não igual O que te faz ser tão legal é ser diferente, não igual Respeite a minha história, nem negra e nem branca O que deve existir é a consciência humana Respeite a minha história, nem negra e nem branca O que deve existir é a consciência humana Preto, branco, amarelo, gente de toda cor O que te faz ser tão legal é ser diferente, não igual O que te faz ser tão legal é ser diferente, não igual